O grande grupo reuniu nos tempos áureos Os ferroviários na cidade princesina Em meio a campos onde já rolava bola Estremecendo o chão da vila, oficinas E muita gente acompanhou essa jornada Vivendo as horas e os momentos de alegria O trem pantanoa vai seguindo nessa estrada Trazendo um grande orgulho pra torcida todo dia O trem pantanoa vai seguindo nessa estrada Trazendo um grande orgulho pra torcida todo dia E os campos gerais, hoje tem na memória Salve, salve, alvinegro do norte É você, nosso grito de gol Glorioso prêmio de esportes Galo, valente e lutador Vamos nós de bandeiras na mão Ao estádio torcer e vibrar Ver de perto a carro E de ouro que brilha com glória A história ao Pineda é um erigalho O que o brilha é sensacional E o branco querido não existe o rival Vamos, leão, avante a vitória Sempre com muita fé Grito na garganta, explode coração Toledo, toleto Força, garra e coração Leão, vamos Usa e joga com muita graça Arapongão, Arapongão, Arapongão Buscando com raça a vitória Nós somos os campeões Com muita graça, conquistas e glórias Nós embaçamos o cidadão da tronça Com oito letras apenas Simbolizando o cidadão da união Pra buscar a vitória Nossa voz pra torcer e cantar Futebol, clube, cascavel Eu fiz essa...